Começa agora o nosso diário das celebridades. E o Pedro Scuba, ele aproveitou as redes sociais para explicar o que ele faz da vida. E ainda para compartilhar os momentos com os filhos em Portugal, horas depois do final de férias dele com a namorada Anitta. Scuba estava sendo questionado pelos internautas sobre o que fazia para ganhar dinheiro. O sofista profissional publicou um vídeo pegando uma onda gigante e escreveu o que era isso que fazia da vida. Mas o que enlouqueceu os seguidores foi o fato de Anitta, a atual namorada, e Luana Piovani, a ex-mulher, comentarem no mesmo post. Os fãs vibraram com a interação do trio mais comentado do momento. Pedro também fez questão de mostrar que é um pai bem presente. Postou imagens com os três filhos e mal chegou em Portugal, já colocou a mão na massa para agradar as crianças. É isso, já estou em Portugal, desmontando o pula-pula, porque tem que montar a piscina para a criançada, porque está um calor, vou te falar. Parece Portugal, velho. Mas claro, não esqueceu dos dias que passou com a Anitta e registrou a saudade. Está vendo só? E a atriz Suzana Vieira sempre aparece nas redes sociais bem maquiada e arrumada, mas aos 76 anos ela resolveu postar uma foto de cara lavada. Os fãs de Suzana aprovaram a versão da atriz sem maquiagem. Ela tirou uma foto ao lado do cachorrinho de estimação. Aos 76 anos, Suzana esbanja alegria e disposição. Essa semana ela foi flagrada saindo da academia e ainda fez graça para o paparazzo. Recentemente, ela enfrentou um tratamento de leucemia, diagnosticado em 2015. Ô mulher bonita, hein? E a apresentadora Tata Werneck, ela sentiu a filha chutar, gente, pela primeira vez. E o papai, o Rafa Witt, ele registrou a reação da mamãe. Tata estava sendo filmada quando avisou que tinha sentido a filha se mexer na barriga. A apresentadora está grávida de cinco meses e escolheu um nome provisório para a menina, que está sendo chamada de Clóvis, pelo casal. Gente, eu adoro esse casal. Agora, sabe o que foi o mais legal de tudo? Ver a emoção da Tata por sentir a filhinha pela primeira vez. Que coisa mais linda, que momento mágico na vida deles. Muita saúde para todos. Agora tem uma outra famosa que também espera uma menina. E compartilhou com os fãs um clique durante o ultrassom. Cláudia Leite já está com quase oito meses de gravidez. Ela já é mãe de dois meninos e agora aguarda a chegada de Bela. A cantora mostrou para os seguidores um momento de pura ansiedade para ver os detalhes da filha pelo ultrassom, no consultório médico. Coisa mais linda, gente.